E o Nardo me falou Que a mulher que ele cantou Foi embora E o Nardo me chutava Ele vizia-se pra sua amada Uma canção que vivia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou só de mim E só me mijou, mijou, mijou Me mijou, mijou, mijou Me juro, vou orar E o Ticu, 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 Ticu Ticu, Ticu, Ticu Ticu do rameiro que me fez me cura E o concurso, o concurso, o livreira E o Ticu, 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 Ticu Ticu, Ticu do rameiro que me fez me cura E o Ticu